Música Como está? Você já sentiu sono? Cansaço? Aquela famosa lombeira? Uma sensação de que as forças foram embora depois que você almoça? Depois que você faz uma refeição um pouco mais exaustiva? Que dá aquela vontade de ficar em casa e não ir trabalhar de tarde? Que dá aquela vontade de dormir, de cair na cama? Eu escuto muito isso dos pacientes Doutor, por que eu tenho essa lombeira? Esse sono, esse cansaço depois que eu almoço? Que geralmente o almoço é a principal refeição dos brasileiros e das pessoas do mundo todo Vamos entender isso? Eu sou o doutor Fernando Lemos Sou coloproctologista, cirurgião das doenças do intestino, do reto e do ânus E antes de começar o vídeo, um convite Não quer fazer parte do nosso canal Planeta Intestino? É gratuito Nós temos observado que muitas pessoas gostam dos vídeos Seguem os vídeos, compartilham os vídeos Que são só vídeos com comprovação científica Mas não são inscritos Clica no desinscrever-se E se tu clicar no sininho Você vai estar sendo avisado em primeira mão Olha, Planeta Intestino, doutor Fernando Lemos Está com um vídeo novo E outra coisa Dá um like Se você puder fazer isso agora para não esquecer É algo irrelevante para você É apenas um clique Mas para o nosso canal O canal é meu, o canal é teu É importante E compartilha o vídeo Clica no descompartilhar Compartilha com amigos Com familiares Que você vai ajudar eles Muita coisa Porque é um vídeo extremamente prático Primeiro de tudo Será que isso é psicológico, doutor Fernando Lemos? Eu escuto isso De comer De almoçar E ter um sono Uma canseira Uma lombeira Vontade de ficar atirado Como diz o povo gaúcho Não é psicológico Isso é uma reação Natural Do corpo E eu vou dizer o porquê disso E no finalzinho do vídeo Eu vou te dar os conselhos O que fazer Para evitar isso Vamos lá Primeiro de tudo Quando nós Estamos nos alimentando Quando o alimento Chega no estômago Boca, esôfago, estômago Todo organismo Entende Que o fluxo sanguíneo O fluxo circulatório A circulação Tem que ser dirigida Predominantemente Para a parte digestiva Óbvio que não vai ficar faltando sangue Nos outros órgãos Mas diminui a quantidade E vai Para o estômago Vai para a parte de Fígado Vesícola Suco pancreático Mas nós vamos ater mais na parte do estômago Isso é algo São aquelas maravilhas Aquelas coisas que o médico não consegue explicar Que são aquelas O dedo de Deus Está Sempre Em todas as reações químicas Físicas Fisiológicas Do nosso organismo Porque se dirige para lá A circulação E com isso Diminui a circulação Para o cérebro Diminui um pouco O fluxo sanguíneo Para o cérebro E o que que leva O oxigênio É a hemoglobina Que tem no sangue Então com menos sangue E no cérebro A pessoa fica menos alerta Dá mais uma lombeira Um cansaço Um desânimo Depois do almoço Que eu escuto muito Porque o cérebro Diminui um pouco A sua Atividade A sua Concentração A sua capacidade De cognição E de ficar alerta Porque está Todo um processo De digestão Que é um processo Extremamente Complexo Se você soubesse O que acontece Durante a digestão Você ia pensar Olha Tem algo divino Na digestão No organismo Outro motivo Quando você se alimenta Quando nós nos alimentamos Nós almoçamos O estômago se prepara Para fazer a digestão E o que que nós precisamos Para fazer a digestão Do estômago O suco gástrico Suco gástrico Tem várias coisas Entre eles O ácido clorídrico Pepsina Fator intrínseco Entre eles Ok Para poder fazer a digestão É importante Ter esse ácido Para fazer a digestão Só que No mesmo instante Concomitantemente O próprio organismo Na sua sabedoria Na sua sapiência Para não deixar Que o estômago Fique com muito ácido Que sai esse excesso De ácido do estômago E vá para o duodeno Que é a primeira porção Do intestino delgado Logo que sai do estômago Passa por uma válvula Chamada pilóra E cai no duodeno É produzido Bicarbonato de sódio Para acontecer Essa ligação Com esse excesso De ácido E o que o bicarbonato Causa? Ele causa um processo De alcalinização Ou seja Ele diminui a acidez Para deixar mais alcalino Ou mais básico Que nós chamamos de Alcalose Metabólica Pós-prandial Traduzindo para o português Ele diminui a acidez Alcalose Metabólica Porque mexe no metabolismo Pós-prandial Porque é depois da refeição Entendido? E esta alcalose Essa alcalinização Diminui mais ainda A parte do Fluxo cerebral E isso aí faz a pessoa Ficar menos alerta Com isso da sono Com isso da famosa lombeira Nunca me esqueço Que depois que nós Na faculdade de medicina Que eu faço Mais de vinte e poucos anos Que eu passei por ela Quando nós aprendemos isso E nosso professor ensinou Da alcalose metabólica Depois do almoço Sempre depois que nós Almoçávamos juntos Eu e os meus colegas Nós dizíamos Poxa vida Bateu a alcalose Porque eu estou começando A ficar cansado Com o sono Nós tínhamos aula de tarde Tínhamos pacientes Que viram à tarde E nós sempre usávamos Temos olha Bateu a alcalose em mim Já estou com essa Alcalose agindo Entendeu? E outro fator São os alimentos Que você consome Durante o teu almoço Alimentos com muito Carboidrato Amido Farináceos E doces Faz com que Suba muito a glicose O que que Influencia nisso? Vamos ver o seguinte O que que tem muito Carboidrato Amido Farináceos Doces Vamos ver Muito arroz Muita batata Muita massa Que nós falamos aqui No Rio Grande do Sul Macarronada Muito pão Muito bolo Tem pessoas que gostam Muito de comer sempre Com um pão Que é um farináceo Ou depois Aquela Exaustiva Sobremesa Que é doce Isso aí faz a glicose Subir E o que que faz isso aí Diminui ainda mais O alerta cerebral O alerta cerebral Lembra Tem vários fatores Tem vários fatores Que fazem Nós temos cansaço Temos aquela sensação De sono De desânimo Depois do almoço E como evitar isso? Vamos lá? Papel e caneta na mão Muito simples Primeiro de tudo Diminui um pouco A quantidade de amido Farináceos E doces Não vou dizer que você Ah doutor Eu sou apaixonado Por arroz Eu não sou médico radical Vocês nunca vão dizer Parar com certa coisa Nunca mais poder comer Não O equilíbrio É o segredo Do sucesso Em tudo na vida Nos relacionamentos Na nossa saúde Na parte entre amigos Equilíbrio Nos negócios Equilíbrio Não seja nem tão conservador E nem tão arrojado Em tudo Eu sempre gosto De falar isso Equilíbrio Mas diminui um pouco O arroz que você consome Diminui um pouco A batata Diminui um pouco O aipim A mandioca Tenta evitar Não comer pão E bolos E farináceos Durante o almoço Agora muitos restaurantes Têm alguns salgadinhos Que são farináceos Para você comer Junto com a refeição Diminui E cuide com a sobremesa Não precisa comer Sobremesa Doce Todos os dias Depois do almoço Ou se for comer Coma pouquinho Não coma grande quantidade Tem pessoas que enchem Um pote gigantesco Um doce Vai lá e repete Todos os dias Se você fizer Essa diminuição Essa alcalose Esse cansaço Essa diminuição Do fluxo No cérebro Vai diminuir Outro detalhe Mastigue de forma Mais lenta Lembra Que tem que mastigar No mínimo Cinco vezes Antes de engolir O brasileiro Mastiga em média Duas vezes E em outros países Europeus E norte-americanos Lá que é o Canadá E os Estados Unidos Mastigam três vezes Isso é média O brasileiro A média Duas vezes A digestão Tem que começar Na boca Para a ação Da enzima A pitialina da língua Para já chegar O alimento No estômago Já com uma pré-digestão Pare de comer rápido Isso aí É ótimo Para a tua digestão Para diminuir Essa sensação De sono Cansaço É excelente Outra coisa Muito importante Que tem relação Com comer lento Quanto mais lento Nós comemos Menos quantidade Nós comemos Tem exceções A regra Tem Eu conheço pessoas Que comem lento E comem grande quantidade Mas não é a regra A regra Quem come lentamente Acaba comendo menos Porque você Consegue O teu estômago Avisar o cérebro Que tu já está saciado Que você já está Com as calorias Necessárias Para a tua condição física Pela tua altura Pelo teu peso Pela tua constituição corporal Mas é que se você comer Muito rápido 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 E comer E dizer aquela famosa Expressão gaúcha Aqui Doutor eu estou cheio Eu comi Fiquei estufado Quer dizer que você Passou do limite Há bastante tempo Demora para ter Esse aviso Do estômago Para o cérebro Que você já Consumiu O que é necessário Para você Entendido? Isso é algo Importantíssimo E uma dica aqui Se você tem uma prova À tarde Se você tem um compromisso Muito sério À tarde Coma bem pouquinho No almoço Ou às vezes Se você quiser Fazer um jejum Intermitente Nem almoço Nem almoço Eu quando tenho Às vezes Muitas cirurgias Do turno da tarde Eu tenho coisas Mais complexas Para resolver Às vezes Eu nem almoço E sabe o que eu observo? Que eu fico muito melhor Na minha mente Muito, muito, muito Melhor A minha mente Para trabalhar A concentração Vocês entendem agora O porquê Mas não precisa fazer Esse jejum Intermitente Esse jejum Todos os dias Pode ser De vez em quando Mas se você respeitar Essa diminuição De carboidrato Farináceos Sobremesas Que são os doces Ou refrigerantes Que fazem subir Muito glicose Se você fizer isso Você comer de forma mais lenta E você comer menos Vai melhorar muito E a tua produtividade À tarde No teu trabalho Você que é dono de casa Com teus compromissos Da tarde Vão ser muito mais proveitosos Pessoal, atenção O que eu vou dizer agora Muitas pessoas Me perguntam isso aí Doutor E o seu Instagram? Cuidado que tem Mais de 60 páginas fake Tá? O que você Como é que é o nosso Instagram? dr.doutor.fernando Underline Que é aquele tracinho baixo Lemos Lá nós trazemos Publicações diferentes Do que nós trazemos aqui E tem muitas pessoas Se beneficiando Gratuitamente Do que nós levamos Lá no Instagram Então vai pra lá agora dr.fernando Underline Lemos Eu te espero lá Abraço a todos E fique com Deus Eu te espero lá no Instagram Obrigado.